Quer mais lançamentos? Acessem agora no YouTube! DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe! ENTRE E ADIANTA NIGA Hoje Eu Quero Dançar Tô Afim da Tua Piroca WS VEM BOTAR Eu vou jogar Vou jogar Vou jogar Eu vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sarrando na sua Glock Fazendo você pirar Eu vou quicar Vou quicar Vou quicar Vou quicar Eu vou sentar Vou sarrando na sua Glock Fazendo você pirar Vou sarrando na sua Glock Fazendo você pirar Eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vem botar, vem botar a peruca da WS, vem botar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Só sou de ladrão Trombei com a A no bairro, bateu reflexão Ficou me encarando e eu copo, copo na monta Com saudade mãe, não pode se apegar No meu que dia a putaria vai rolar Não adianta negar, hoje eu quero dançar Tô afim da tua peruca WS, vem botar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Vou sarrando na sua, agora que fazendo você pirar Eu vou quicar, vou quicar, vou quicar, vou quicar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Vou sarrando na sua, agora que fazendo você pirar Vou sarrando na sua, agora que fazendo você pirar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vem botar, vem botar pirar A WS, vem botar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Só sou de ladrão DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar